para fazer um balanço dos primeiros dias à frente da administração de Campina Grande. Romero, mais uma vez, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui no Opiniano. Bom dia, Bárcio. Claro, a alegria é nossa, alegria renovada de poder estar aqui com vocês, saudando todos os telespectadores e, claro, nessa fase inicial, me colocando à sua disposição. Há poucos dias, Romero, à frente da gestão, à frente da administração aqui de Campina Grande, quais as ações e os projetos que o senhor destaca nestas primeiras, vamos dizer assim, semanas? E vamos pontuar com mais precisão, cento e poucos dias de gestão. Muito pouco tempo, né? Na realidade, pouco mais de cem dias, eu acho que nós já conseguimos avançar em muitas ações na Prefeitura, não apenas na questão do cumprimento do pagamento dos servidores remanescentes de 2012, obrigação clara do gestor, mas débitos remanescentes do passado. Mas também, falando em obras estruturantes, nós estamos conseguindo implantar uma série de ações na cidade. Eu poderia, Bárcio, talvez, resumir em algumas ações que eu diria que foram mais destacadas nesses 100 primeiros dias, como a municipalização do Hospital Pedro I, acho que é uma grande ação. Claro que a população sequer ainda teve a oportunidade de perceber as conquistas desta municipalização dos serviços do Hospital Pedro I, que já está funcionando a partir desta semana na parte de solução de questões de exames de imagem. Tomografia, ultrassonografia, raio-x, mamografia, vai ter eletrocardiograma, eletrocefalograma, todo tipo de exames de imagem, inclusive com tomografia também, e já a partir da próxima semana com resolutividade de cirurgias eletivas. Eu poderia falar também da conquista, da aquisição da área do Hospital Dr. João Ribeiro. Na parte da estrutura vai funcionar, posteriormente, depois de uma reforma, a sede da Secretaria Municipal de Saúde, o Serviço Municipal de Saúde, mais duas secretarias, e aí vamos economizar com isso. Com a própria economia, nós vamos pagar o empreendimento que foi adquirido recentemente pela Prefeitura. Na parte externa, nós vamos implantar uma área, um parque, uma área para promoção da atividade física, da prática esportiva, da atividade recreativa. Um parque será instalado naquela área, com implantação, inclusive, de novas plantas, com florestamento e reflorestamento da área, e colocar a disposição da população ali do bairro do Jardim Paulistano, do bairro da Liberdade, toda a região sul da cidade. Mas posso falar também na questão dos recursos que já foram consignados no orçamento da União. Já está disponível para início, nos próximos dois, três meses, da Alça Leste, que será a interligação da BR-230 à Rua Santo Antônio, que é a avenida que vai em direção do município de Maçananduba, que será uma avenida dupla, com iluminação, com calçada, com ciclovia. Ou mesmo falar, nesta que falei, porque já estamos com recursos também disponíveis, ou falar no alargamento de Loguetes, que é da avenida Canal, cujos serviços já iniciaram. A população também ainda não percebeu, porque nós estamos trabalhando à noite, na questão da fresagem da avenida, aquele asfalto antigo. A fresagem é um equipamento que faz... Ele retira a camada superficial, para depois aplicar um novo asfalto, e ele ficar todo uniforme. Ali, prefeito, sem quebrar o raciocínio, vai melhorar o trânsito ali, exatamente na área do viaduto, né? E a área mais movimentada, de maior fluxo de veículos da cidade de Campina Grande na atualidade. Nós vamos aumentar mais uma via. Com um detalhe, a questão da sinalização de semáforo, nós vamos fazer a mudança com a implantação de novos semáforos, desde a questão do tabernáculo evangélico. Você vê que tem um problema de congestionamento pontual ali no tabernáculo evangélico, sobretudo em final da manhã e no final da tarde, no final do expediente. Então, a colocação desse novo semáforo naquela região vai objetivar exatamente resolver o problema de congestionamento naquela região, como também mudança de semáforo, de abrigo. E vamos colocar ainda três passagens para pedestre, né? Claro que com acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ao longo do canal. Inclusive, um vai ficar em frente ali à agência do Banco do Brasil, né? Por quê? Porque as pessoas passam no meio da avenida. Então, para facilitar para as pessoas, melhorar a acessibilidade também, está inserido nessa obra, nessa questão dessa passagem, com toda mudança, como falei, da sinalização vertical e horizontal. Ou mesmo falar na pavimentação do complexo jurídico. O complexo jurídico fazia cinco anos que estava com a obra que ficava inacabada a cada ano, criando muitos transtornos na região. Nós estamos aí implantando a nova pavimentação e já pagamos a desapropriação. Nós pagamos com recursos próprios, recursos, aliás, oriundos do IPTU, do contribuinte campinense, não apenas a pavimentação e assalto do complexo jurídico, mas também a desapropriação de quatro unidades habitacionais com recurso do IPTU. Essa obra também estamos fazendo em ritmo bastante acelerado. Isso não no acesso do Distrito Pigalante. Se você for hoje, sexta-feira, no Distrito Pigalante, ou amanhã, ou segunda-feira, você vai ver que nós já estamos pavimentando o acesso, criando um acesso alternativo para o Distrito Pigalante, dando razão também ao fluxo de veículos para o município de Fagundes, e ainda também desapropriando uma casa para largar esta nova avenida que nós estamos pavimentando no Distrito Pigalante. Tem muitas ações que nós estamos fazendo. Qual é o canal do Prado, prefeito? Tem algum projeto para aquele canal? O canal do Prado é uma obra muito sonhada pela população, sobretudo do Tambor. o canal do Prado 2, eu diria, para a gente diferenciar o que existe do que nós estamos prospectando. A expansão seria a continuação do canal do Prado. O que é que nós temos de concreto? Estamos trabalhando na atualidade na questão do projeto do canal do Prado. O projeto é a segunda etapa. Nada se consegue, nada se constrói, nada se conquista sem ter projeto. Nós estamos projetando, fazendo todo o levantamento topográfico, e aí, a partir do levantamento topográfico, vamos fazer o projeto básico e o projeto executivo da construção do canal do Prado 2, da segunda etapa do canal do Prado, para atender exatamente as demandas de onde? Do Tambor e do bairro do Jardim Paulistano. Isso seria uma novidade, talvez, estou divulgando em primeira mão aqui no programa, porque estamos trabalhando na etapa de projeto, e aí vamos bater na porta do governo federal, pedindo exatamente apoio para liberação de recursos para o canal do Prado 2, etapa 2 do canal do Prado, que seria a sequência, porque também é uma obra, não apenas de macro-drenagem, mas também evita inudação. Essa região, quando tem chuva de uma intensidade maior, inuda as casas. Então, para evitar também essa inudação, contenção de enchentes, que prejudica as famílias e as casas, deixa pessoas desabregadas, nós estamos trabalhando em torno, exatamente, do levantamento topográfico, da elaboração desse projeto executivo, para posterior encaminhamento ao governo federal, com muita confiança que nós, com fé em Deus, haveremos de conseguir recursos para exatamente dar sequência. É uma obra que, cuja primeira etapa, eu acho, foi concluída há mais de 20 anos atrás. Há muito tempo que foi concluída esta primeira etapa do canal do Prado. Prefeito, outra obra de pedra e cal é exatamente a duplicação da Avenida Agemito de Figueiredo. O senhor encontrou a obra paralisada. Mas, a duplicação está ganhando vida. O senhor já tem data para inaugurar aquela importante obra? Estamos já fazendo previsão de data, veja bem. E aí, realmente, a sua reflexão tem tudo a ver em relação à questão da Avenida Agemito de Figueiredo. Faziam 12 meses que a obra estava paralisada. Quem passa lá hoje vê que a obra está em um ritmo bastante celere, bastante acelerada. Inclusive, esta semana já iniciamos a retirada daqueles postos da Chesse, que impossibilita exatamente a sequência da obra. Estamos trabalhando, dialogando em torno da questão das barracas de fogos, de artifício que ficam ali nas margens da Agemito de Figueiredo, bem como também já estamos trabalhando também, se você passar ali na entrada do Campeste, estamos trabalhando também, retirando uma adutora da Cajé, que também possibilitava a sequência da obra. Então, estamos trabalhando em todas as áreas, com ritmo acelerado, trabalhando firmemente para inaugurar esta obra. Escute bem os ouvintes, ainda este ano, em dezembro, se Deus quiser, queremos concluir esta obra, ainda no mês de dezembro de 2013. Para a obra que estava paralisada há 12 meses, e no ritmo que estamos dando, eu acho que é algo que, talvez, para quem estiver nos ouvindo neste instante, esteja sem acreditar. É que passou 12 meses paralisados, a gente está conseguindo dar um ritmo de tamanha celeridade, que já podemos fazer previsão de inauguração para dezembro de 2013. Prefeito, o então candidato Romero Rodrigues, na campanha do ano passado, fez algumas promessas. E a gente vê que algumas estão saindo do papel, como o cartão temporal. Com relação aos tablets que o senhor prometeu para os alunos da rede municipal de ensino, ainda este ano, dá para começar a fazer essa entrega, prefeito? Não apenas o cartão temporal. Vamos lembrar que nós nos comprometemos também em tirar o servidor do SPC e do Serasa, tiramos todos os servidores do SPC e do Serasa da vergonha que o servidor passava, do constrangimento que o servidor de Campina Grande também tinha ao se dirigir a uma instituição creditícia, bancária ou mesmo a uma loja comercial, que iria fazer compra de determinado produto. E ao fazer, se quisesse parcelar, ele tinha um constrangimento, porque estava impossibilitado, estava negativado no SPC e no Serasa. Nós tiramos todos os servidores de Campina Grande do SPC e do Serasa. Atualizamos o Vale Transporte, o servidor também não estava mais se deslocando, porque não tinha acesso ao Vale Transporte, ao próprio Vale Compre. Nós resolvemos todo esse problema, além também de pagar os débitos dos servidores efetivos do mês de dezembro e do 13º em relação a 2012. Então, foi um compromisso que nós assumimos também e que nós cumprimos. O cartão temporal, nós conseguimos cumprir este compromisso com apenas 60 dias de governo. E até há 15 dias atrás, no último levantamento que nós fizemos, numa reunião que tive na Superintendência de Trânsito, na estatística que nós conseguimos levantar até aquela data, já mais de 20 mil passageiros já tinham feito uso do cartão temporal. O cartão temporal que é um benefício a mais. Quando nós implantamos uma meia dúzia de adversários, acho que estão, na realidade, preocupados com a evolução que nós estamos dando na gestão municipal, tentaram desestabilizar a implantação do cartão temporal, dizendo que a gente ia acabar com o terminal de integração. E o cartão temporal é um benefício a mais que a população ganhou. É um benefício a mais. Ele veio para se associar ao que já existe e melhorar ainda mais, evoluir. Porque o passageiro é quem faz a opção, é quem decide onde é que ele quer integrar. Ele desce no bairro e tem uma hora para integrar para outro bairro. Com uma vantagem a mais. Qual é a vantagem a mais? Por isso que eu estou dizendo, o cartão temporal é um benefício a mais. Porque se o passageiro, ele integrar de um bairro para outro, e antes de uma hora ele pegar um outro ônibus e for para o terminal de integração, ele vai poder pegar o terceiro ônibus. Uma única passagem, no modelo que nós implantamos, o passageiro integrando de um bairro para outro, antes de uma hora, pegando outro ônibus que vá para o terminal de integração, ele pode pegar um terceiro ônibus com uma única passagem. E às vezes essas pessoas não perceberam ainda esse benefício. Essa evolução que nós conseguimos, em tão pouco tempo, implantar na cidade de Campina Grande, que foi um compromisso nosso de campanha. Que talvez agora, alguns, estejam percebendo o benefício. No início, alguns lançamos recentemente. Compromisso de valorização, de respeito ao servidor, lançamos o calendário até o mês de dezembro, inclusive incluindo o 10º ao 3º salário, com uma vantagem. Eu duvido que qualquer que for o servidor, depois que nós estabelecemos definição de data de pagamento, se você ouvir alguém, em algum programa de rádio, de TV, alguém ligar dizendo que não tinha dinheiro na conta, só se ele estava devendo à agência bancária. Mas se o servidor tiver essa adplêntia em dia, nenhum. Nós estamos colocando o dinheiro na data prevista, rigorosamente em dia, para não ter nenhum atraso, nenhum constrangimento também do servidor, ao se dirigir à agência bancária, e o dinheiro não está na conta. Prefeito, antes da gente ir para o intervalo, eu queria só que o senhor complementasse a resposta com relação aos tablets. Claro. Quer falar logo agora? Pode ser. Os tablets nós vamos começar a introduzir ainda este ano. Claro que nós temos um país que capacitar os professores e os alunos. E começar da fase do aluno mais graduado para o menos graduado. Eu não vou começar, claro, com aluno de creche. Tem que começar com a fase final do ensino fundamental para a fase inicial. E é isso que nós vamos fazer. E vamos implantar, começar, aliás, o início da implantação dos tablets nas escolas ainda este ano. Está aí o compromisso assumido aqui na opinião, o prefeito dizendo que ainda este ano, os alunos da rede municipal terão realmente os seus tablets. Prefeito, a gente vai ao intervalo e logo após a gente volta a conversar sobre a administração de Campina Grande. Elegância está na moda. É ser exclusivo, simples, sofisticado. Elegância não tem idade. Na Tiago, você encontra tudo para ficar elegante e se manter sempre na moda. Aproveite e antecipe as compras do Dia das Mães. Tiago, fazendo tudo por você. A temporada dos sonhos realizados está aberta na VDK. É o Abril dos Sonhos VDK. Seminovos pelo menor preço. Fiesta Rete 2007 básico, 17.790. Palio Celebration 2007 completo, 19.890. Com o G5 2010, 1.0 Flex, 23.890. Abril dos Sonhos VDK. Venha realizar o seu. Amazém Paraíba. Aqui é lugar de comprar barato enfiado. Tem TV LED de 40 polegadas. E hoje, na sociedade atual, existe algo que você pode fazer, transplante. Transplante é você tirar de onde está e levar para outro local, sem com isso provocar a derrubada, serrar aquela árvore ou vir a matar aquela planta. Então a gente pode fazer transplante. Por outro lado, em qualquer país do mundo, está na própria legislação, inclusive em Constituição, você também pode retirar uma árvore se comprometendo a plantar uma outra árvore. Inclusive você pode comprar hoje árvore já de porte já elevado. Uma árvore grande. Também é permitido na atualidade. E aí eu não compreendi, não entendi essa lógica de alguém que quer colocar dificuldade ou empecilho no progresso, no desenvolvimento da cidade. Porque uma cidade que tinha há 10, 15 anos atrás uma frota de 30 mil veículos, hoje tem 136 mil, você tem que encontrar novas alternativas. Por isso que a gente está tentando buscar recursos junto ao governo federal para implantar novas avenidas, implantar corredores para ônibus, abrir de fato novas áreas na cidade. Um sistema que é inevitavelmente necessário, que é de mobilidade urbana. E dentro da mobilidade urbana, prefeito, a questão do segundo anel viário. Bom, a segunda anel viária estamos trabalhando nele, mas só para concluir o das árvores. Com fé em Deus, ao final do nosso mandato, nós vamos ser reconhecidos como o prefeito que mais trabalhou a questão de implantação de novas áreas de lazer com parques no município de Campina Grande. Estou trabalhando para isso, terei novidades brevemente. É exemplo, inclusive, do lozeiro, onde estamos trabalhando. Não estou dando como uma coisa concreta, mas estou trabalhando com a possibilidade de adquirir toda aquela área do lozeiro para implantar o primeiro parque botânico em região de Caatinga e todo o Nordeste Brasileiro. Aí alguém falar em uma árvore, em duas árvores que nós vamos tirar, que nós vamos repor ou transplantar, fica criando confusão, tentando desestabilizar uma ação que talvez, e aí estamos em estudo para isso, é importante para o futuro da cidade? Que a gente pode pegar uma árvore e deslocar para outro local, ou mesmo contabilizar o que nós vamos implantar em uma área, é um parque, eu estou falando, algo em torno de 35 hectares. Só para implantação de árvores, florestamento e reflorestamento. É um parque botânico, é uma grande conquista para a cidade. Agora, com o segundo anel viário, estamos fazendo reunião toda semana sobre o segundo anel viário. Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras e Superintendência de Trânsito. STTP. Toda semana tem reunião, toda semana sistematicamente. E com a Caixa Econômica Federal, já fizemos várias reuniões. Então, estamos na fase de... A Caixa está fazendo avaliação da capacidade de endividamento da Prefeitura de pagamento. E conversei com o doutor Nelson da Caixa Econômica, semana passada, E a cidade está pré-aprovada em termos de cadastro, porque essa obra é com empréstimo, através do FGTS, com um valor bastante flexível, inserido no parque. São 135 milhões de reais, fazendo um círculo na parte interna e externa da cidade. E vamos atender 21 bairros do município. Então, é uma obra bastante impactante, mudando a realidade, portanto, da cidade. Eu acho que é a única obra, em termos de valor, e maior recurso de toda a história da cidade. É uma coisa também que está bastante palpável. E, se Deus quiser, em breve a gente vai estar recebendo os recursos para a implantação do segundo anel viário de Campina Grande. Prefeito, a gente falou há pouco na rede municipal de ensino. Os professores estão em greve. O senhor tem conversado com a categoria? Não há nenhuma luz no fim do túnel para por fim esta greve, que já se arrasta por mais de um mês? Tenho que fiz. Tenho feito sistematicamente. É um apelo aos professores. Não na totalidade. A semana passada, a estatística que nós temos dos últimos oito dias é que de 125 tinha apenas 10 escolas em greve. O que é uma pena, porque, na realidade, não é o prefeito, não são os professores. São os alunos que estão prejudicados da rede municipal, bem como também das creches de Campina Grande. E não reconheceram o gesto de despreendimento de nossa parte, que, mesmo com todas as dificuldades iniciais, no mês de fevereiro, anote, veja bem, no mês de fevereiro, o governo federal concedeu um reajuste para o magistério municipal brasileiro, em torno do preço salarial, de 7,9%. Nós concedemos de 10%. 10% em relação a 7,9% é 25% a mais do que a 7,9%. Tive gesto, porque todo mundo sabe, toda a população sabe das dificuldades que nós encontramos na prefeitura. Com débitos em atraso, remanescente de dezembro do 13º, com o prestador de serviço que eu sequer ainda consegui empagar. São dois exemplos. Mas eu poderia também citar o exemplo da limpeza urbana, que estava numa situação caótica à cidade. A cidade estava, de certa forma, inserida, literalmente, no lixo. A operação tapo-buracos que nós iniciamos no dia 2 de janeiro, que continua e perdura até hoje, vamos ter que estendê-la por muito e muito tempo. Então, esse esforço que a gente está fazendo é para melhorar a qualidade de vida da população campinense em todas as áreas, em todos os aspectos, com as conquistas que nós já adquirimos, a exemplo do Hospital Pedro I, da área do Dr. João Ribeiro, dessa área que nós estamos trabalhando para a implantação do novo parque botante no município. Os professores não compreenderam que nós nos esforçamos, concedemos um reajuste maior do que o do governo federal, porque ninguém faz conta de receita. O mês de março, o FPM de março de 2013, foi igual ao de março de 2012. O FPM de março de 2013 foi igual ao de março de 2012. E ninguém aumenta salário sem ter uma receita a mais. E aí o que eu estou falando é oficial, é só ver, é só observar. E vou dar outro exemplo. A cota do dia 10 e FPM do dia 10 de abril foi 22% menor do que a cota do dia 10 de abril de 2012. 22% menor. Mesmo assim, nós fizemos esforço. Concedemos o reajuste em fevereiro, retroativa 1º de janeiro. Ou seja, pagamos janeiro e fevereiro, de uma única vez, um reajuste. Eu duvido que tenham tido isso na história de Campina. E tem alguns que não compreendem, porque eu peço a compreensão nesse instante. Ele dá um tempo ao governo, que está tentando, pelo menos, se consolidar em termos de administração, tentando arrecadar mais. E estamos trabalhando na base de arrecadação de receita da prefeitura, para poder melhorar a arrecadação e permitir que a gente possa evoluir em termos de reajuste salarial, não apenas para o magistério, para todas as outras categorias. Hoje mesmo, aliás, tive uma reunião demorada com os profissionais de saúde. E foi muito agradável. Eles fizeram uma paralisação, mas foi muito agradável. Conversamos democraticamente. Ouvi muitos questionamentos. Falei bastante, mas estamos tentando construir um entendimento, em torno de um consenso, de uma proposta, de um trabalho que queremos fazer. Quem é o prefeito que quer pagar mal? Nenhum. Agora, eu tenho responsabilidade, porque eu não vou fazer o que foi feito em muito tempo. Concedia reajuste e não aumentava. Defendia data para pagar e o servidor não recebia. Por outro lado, não pagava as contribuições previdenciárias. Tanto é que eu enviei para a Câmara Municipal, esta semana, um projeto pedindo autorização legislativa para quê? Para renegociar mais de 33 milhões de reais de dívidas previdenciárias, junto a IPSEM e INSS. Mais de 33 milhões de reais de dívidas contraídas nos últimos oito anos. Porque não adianta. Você tem que, primeiro, melhorar a arrecadação. A base tributária da prefeitura é muito ruim. É muito fraca. Então, a gente tem que evoluir nisso. Agradeço a população por ter contribuído com o pagamento do IPTU. Agradeço de coração. Avançamos alguma coisa. Não foi o ideal. Porque conseguimos arrecadar 7 milhões e meio. Enquanto Caruaru, que tem metade dos imóveis de Campina Grande, arrecadou 23 milhões. Então, é uma conta que fica difícil até de comparar. Um município de tamanho de Campina só tem arrecadado 7 milhões e meio. E Caruaru arrecadava 23. Mas sou grato à população que já evoluímos de alguma forma. Prefeito, o senhor falou recentemente na área de saúde. O senhor anunciou a pactuação na área de saúde. A oposição fala em privatização. Em linhas gerais, como será esse novo modelo de gestão? Primeiro, eu sugiro à oposição estudar um pouco mais. Porque o modelo de Campina é privatizado desde a origem. Campina Grande, como é o sistema, o modelo de Campina. Hospital, o quê? Hospital, Aclipse, Antônio Itagino, Samic, Jovem 3, FAP e outros. Com todo respeito a todas as instituições. Mas são privadas. Nós pagamos serviço pelo SUS. Então o sistema de Campina é privatizado. Então peço para a oposição que estime um pouco mais. Antes de ficar falando sem saber o que está dizendo. O sistema de Campina é privatizado. Para fazer um exame, a prefeitura tem aonde fazer? Não. A prefeitura compra serviço das clínicas da cidade. E nós municipalizamos o serviço do Pedro I e lá estamos implantando um banco de imagens. Se você for amanhã, tem tomografia, tem ultrassonografia, tem mamografia. E vai ter todo tipo de exame. Ou seja, nós estamos na lógica inversa. Pelo contrário, nós estamos municipalizando o serviço. E nós pedimos autorização legislativa para a possibilidade, depois de sancionado, que sequer ainda foi sancionado, depois de um processo de licitação, se a gente fizer a opção por fazer a escolha da gestão, da gestão dos serviços que foram municipalizados do Hospital Pedro I, ou do ISEA, ou da UPA, ou seja de onde for, a gente poder fazer uso desse instrumento depois de um processo transparente de licitação. Porque esse modelo é um modelo que está sendo usado no Brasil inteiro, por todos os governos. Do PT, do PMDB, do PSB, do DEM, do PPS, do PSDB, do PSDB, do meu governo, do meu partido de São Paulo, eles usam esse modelo. Mas o PMDB do Rio de Janeiro também usa. O PT da Bahia também usa. O PT de São Paulo, do município, também usa. O PSDB, como falei, usa lá em São Paulo também, no governo do estado. Mas o PSDB da Paraíba usa, o PSDB, por exemplo, de Pernambuco usa. O PSDB do Ceará usa. Então, todo mundo está usando, porque é a evolução, porque o modelo de gestão compartilhada, ele é mais econômico e mais eficiente. Você paga menos e produz mais. Essa é a realidade que nós temos que, hoje ou no futuro... A diferença é a realidade que nós temos que ter um nytyou. Obrigado.